Neste vídeo já preso, Flávio Uílame da Silva confessa à polícia o envolvimento na execução do cabo do BOP Claudemir de Paula Souza, no bairro Saci, Zona Sul de Teresina A minha participação, eu não sabia, eu confesso, eu não sabia que o rapaz era polícia, se eu soubesse, eu jamais teria feito aqui e dali Eu quero saber que foi a participação, que foi o que tu fez lá? A minha participação, eu estava com 38, atirou no policial e quem acabou foi o outro, o maior, porque eu tive que sair, fui sair fora do barco, eu fiquei com o carro, eu fiquei muito Foi através de denúncia anônima que a polícia chegou até o Flávio, ele estava escondido na casa de uma tia, aqui no bairro Promorar, Zona Sul de Teresina Logo que tivemos conhecimento do ocorrido desse crime e que tivemos a informação de que o Flávio, ele havia participado desse crime Por ser um indivíduo já conhecido aqui na região, no mundo do crime, por cometer vários delitos aqui Nós começamos a diligenciar na tentativa de localizar, e nós temos que destacar que a participação da população, da comunidade foi de fundamental importância Isso mostra a confiança, o grau de confiança que a sociedade e a população aqui da região do Promorar tem na polícia militar Que foi através de informações prestadas pela própria comunidade, que nós chegamos, recebemos essa informação de onde o Flávio estava escondido E depois dessa informação, fizemos o cerco na casa, na suposta casa onde ele estaria, e conseguimos realizar a prisão desse indivíduo com êxito A prisão foi feita pela companhia de polícia do bairro Promorar De acordo com o capitão Silas, Flávio Pequeno, como era mais conhecido, foi o primeiro a atirar na vítima e receberia pelo crime 5 mil reais Logo após a prisão, ele nos falou que foi um dos indivíduos que efetuou o disparo contra o policial militar Ele disse que no momento do crime ele estava portando um revólver de calibre 38 e disparou contra o policial Também nos acrescentou que iria receber 5 mil reais para cometer esse crime Ele disse que foi o taxista ou o Leonardo que contratou ele? Ele me disse que não teve contato nem com o funcionário e nem com o taxista Ele disse que o contato dele era com outro indivíduo que possui tornozeleira e que inclusive foi um dos que também disparou contra o policial Flávio estava preso na penitenciária de Pedrinhas, no estado do Maranhão E ganhou a liberdade há dois meses e veio para Terezina E ganhou a liberdade há três meses e aí Feito Manhã E ganhou a liberdade, Cubo de SB